Uma cena que se renova a cada dia e renova também os espectadores, viu? Quem vai ao Rio Araguaia fica na expectativa de assistir, assistir na verdade, o espetáculo da natureza. O nascer e o pôr do sol são imagens impressionantes. O internecer então é marcado por um belo, né, uma bela paisagem ali que parece uma pintura. E muitas pessoas, né, ficam ali admirando esse momento. O Divino Rufino esteve lá em Aruanã e vai mostrar agora pra você. O Araguaia por si só já é lindo, mas você já viu o pôr do sol no Araguaia? É um espetáculo à parte. Um espetáculo que reúne um público que tem certeza que o ingresso vai valer cada centavo. Opa, peraí, é de graça? Uma graça, uma dádiva. Tem família reunida? Tem. Tem amigos? Tem. Casal apaixonado? Tem também. Tem pai e filho? Vovô e netinha? Tem até doguinho? Esse conhece o lado bom da vida, hein? O Dionísio chegou de Goiânia direto pra esse show no céu. Exuberante. A palavra que tem aqui é exuberância total e você não tá entendendo, filho. É só aqui pra você ver. E a Vera Lúcia, que veio celebrar mais um ano de vida nesse cenário extraordinário. Decoração melhor, impossível. Não é qualquer hora que faz 60, né? E com um cenário desse aí, com um pôr do sol desse. Um cenário, né? Maravilhoso. A Madalena e o Felipe, de Trindade, tiveram um momento especial juntos. Mãe e filho agradecendo outra mãe. A mãe natureza. A gente sempre vem pra curtir esse momento tão importante, né? E contagiante. O Luiz Felipe tá bonito? Tá bonito? Tá. O pôr do sol tá bonito? Tá. Tá. Lindo, não tá? Tá. A Marina chegou da pescaria contando a história que pegou uma super pirarara. Mas quando viu o pôr do sol, trocou o assunto do peixão pelo céuzão iluminado. É maravilhoso. O pôr sol mais lindo que eu já vi na minha vida. A ciência meio que explica esse poente inexplicável. No inverno, as nuvens estão mais altas, do tipo cúmulos e cirros. E os raios de sol atravessam elas de forma diferente. Além disso, nesse período do ano, a atmosfera está mais seca. O que induz a formação dessa paleta de cores maravilhosa que a gente tá vendo. Mas cá entre nós, tem dedo de Deus nessa história. Eu sinto. Você também? As cortinas se fecham. Cai a noite. Mas fica a certeza. É claro que o sol vai voltar amanhã. São imagens espetaculares que a gente vê. Tanto no amanhecer do dia, no final do dia também. Mas pra que você possa trazer e guardar essas imagens, a gente precisa ir e voltar com tranquilidade.